Salve, salve rapaziadinha, Japa Tamatira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje ainda estou aqui pra mostrar pra vocês a nova movimentação que o palitão, o professor descobriu aí no Cosmobile É uma movimentação que você tem que saber a hora certa de usar, não é todo momento que você tem que ficar usando Então o palitão explicou lá no vídeo dele, o canal dele vai estar aí na descrição Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês como que funciona essa movimentação É uma movimentação muito fácil de fazer, bem tranquilo E o palitão ele descobriu essa movimentação porque ele é professor, então ele estuda bastante o jogo Ele tem que passar as táticas pra FEB, ele é professor da FEB pra quem não sabe Então ele sabe muito do jogo, cara, muito do jogo Então vale a pena vocês se inscreverem lá, vocês querem melhorar bastante, ele traz bastante vídeo de dicas Então olha só, é assim que vai funcionar então essa movimentação Não é uma movimentação que você vai falar assim, caraca moleque, muito roubada, muito roubada, quebrada Ela vai te ajudar em momentos certos, ela vai ser bem útil em momentos certos e o inimigo vai ficar bem perdido Ele levanta e sai correndo Mas por exemplo, se você mira deitado, você não consegue se movimentar mirando, tá vendo, ó Tá vendo, ó, eu não consigo, eu consigo até me movimentar, quando eu paro de movimentar ele mira Quando eu paro de movimentar ele mira Mas eu descobri um jeito de você se movimentar deitado mirando Esse palitão é um gênio, né? Pra fazer é bem simples, rapaziada, não é difícil fazer essa movimentação, mas é difícil aplicar ela na hora do jogo Eu vou explicar por quê Mas ó, vamos lá, como é que faz? Você vai andar para os lados, então você vai fazer uma movimentação lateral E vai clicar o botão de mira e logo em seguida o botão de deitar Olha aqui, ó, vou mexer pra esquerda Vou clicar o botão de mirar e clicar o botão de deitar E continuar mexendo pra esquerda Vamos lá, ó, se liga Se liga, rapaziada, ó Aí você consegue se mexer mirando Olha isso aqui, eu tô deitado me mexendo enquanto eu miro Eu não sei se isso é considerado um bug Porque não dá pra você fazer isso naturalmente Você tem que fazer Bom, então é basicamente esse a movimentação Você deita, fica mirado e consegue andar Só que quando você atira nos caras, você fica parado, beleza? Você fica parado Por isso que eu falei pra vocês que vocês tem que saber a hora de usar Porque ele é muito bom pra você ficar estrifando, assim, ó, nos lugares E uma coisa que vocês tem que ativar é o botão de deitar, tá bom? Na verdade, eu consegui só fazendo com o botão de deitar Então vocês tem que vir aqui, ó Tá vendo esse botão aqui, ó Ocultar, botão de bruxos Você deixa assim E aí eu botei ele bem aqui, ó Quer ver? Eu botei ele bem aqui Aí, tá assim minha HUD, galera Bom, espero que vocês gostem desse vídeo Se gostaram, deixa o like Se inscreva no canal se for novo Um vídeo aí usando a movimentação do palitão O palitão apelidou essa movimentação de movimentação da cobra Porque você fica mirado e começa a andar igual um doidão Se inscrevam lá no canal do palitão, ó Fala no último vídeo dele, nesse vídeo que eu reagi Vim pelo japa, tá? Quero ver geral Pra dar essa moral pro professor que ele merece Agora eu vou deixar vocês com duas gameplays Que eu usei a movimentação da cobra Valeu, galera Tamo junto Ei, você Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Nossa, o cara sumiu Nossa, galera Tô tentando fazer aqui Tô todo bugado O cara não entendeu nada agora Ai, galera Eu tava jogando demais, mano Ah, o cara ficou O cara ficou sem entender nada agora O cara falou Mas o que esse japonês tá fazendo isso? Entendeu? Ó, o palitão deu um exemplo aqui, ó Ah, muito engraçado fazer isso, véi Aí eu, aí eu Ai, ai, ai Nossa senhora Como é que eu tô vivo? Nossa, morri no Molotov Não, não morri no Molotov não Morri na bala mesmo Nossa, mentiroso Mentira de jogo Nossa, que mentira de jogo, galera Como que eu não matei esse cara no especialista? Matei Boa Aí, galera A movimentação da cobra Olha como é que vai Ai, vai dar Nossa senhora Como que eu tô vivo Quando você bota O de deitar O botão de deitar Aí não tem como você Deitar com o de agachar Nossa, eu tô pinando muita bala, galera Tô pinando demais Movimentação da cobra Movimentação da cobra Acho que agora não vale a pena usar Ai, quase Não, galera Como que eu não matei? Morreu o bigardinho Mas essa primeira partida Foi mais pra gente testar Como é que Como é que é Como é que usa Tem que saber a hora certa de usar, galera Tem que saber a hora certa de usar Senão Se não moria Ah Chegou dois Deixa eu ver na câmera dele Como é que eu fico Olha ele deslizando ali Igual um deer Deslizando não Deitado igual um deer Ah, beleza GG, rapaziadinha Ó, o cara pegou o pistolão agora Foi boa Foi boa Fiquei 19 barra 10 Eu joguei Trolando bastante Porque eu comecei a fazer a movimentação cobra Em momentos que não deveria Mas só vamos Vamos que vamos pra próxima partida Bora focar a movimentação da cobra E ver o que Ai, meu Caraca Nossa, era pra fazer a movimentação cobra Eu pulei sem querer Tô dando umas vaciladas, galera Não sei por que que ele tá pulando Eu tô querendo deitar Ele fica pulando Ai, não tinha nem o que fazer, né O cara simplesmente pulou ali Não tive nem visão de nada Bora, rapaziada Muratro, rapaziada Movimentação cobra Ascle blowing Ensegue O inimigo diz Peau Bravo welda Ea Guarquitam Le永je Algumas ondas Não Copira Brinc kam Cole Sonhor Mal Na OP Dr. entsprech Amador Nossa, galera, o que tá acontecendo? Movimentação cobra Não! Sempre quando eu vou fazer a movimentação cobra Os cara me mata É que tem que se acostumar ainda com essa movimentação Gente, tá difícil Vem, vem Agora vai, agora vai Meu código vai crachar Aí, ó, aí, ó, tá vendo? Se você é um dos caras que tá com problema disso Fica tranquilo que eu uso o iPhone 11 Eu jogo no iPhone 11, galera Tá acontecendo essa parada de crachar Nossa, eu quero ficar sem entender nada Nossa Ainda matei no especialista GG Estamos jogando bem essa partida Ah, galera, não dá Cara, a Huns, ela tá muito mais forte que a A Huns tá muito mais forte que a QT-9 Tá matando muito rápido Ah, tiozão Calma aí Nossa senhora Se eu falar que eu não joguei Se eu falar que eu não joguei aqui Nossa senhora Movimentação cobra Carrinho que eu pegou Bazuca Quase Nossa Nossa, eu ia usar o especialista Caraca Se eu consigo usar o especialista Eu acho que eu ia dar double kill ali Eu me matei Vem, vem Ah, aí, ó Ah, mas aí fica difícil Ganhamos 32 barra 11 GGzada demais, cara GGzada demais Esse mapa aqui foi muito bom Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de deixar o like Se inscrever também no canal Se for novo Vão lá se inscrever no canal Do Palitão Que vai tá aí na descrição Ele tá sempre trazendo dicas pra vocês Ele é o rei das dicas Comentem lá no último vídeo dele Vim pelo Japa E é isso aí Um abraço do Japa Tamashiro E até o próximo vídeo Fui See, I don't know You at all But I'm bout it If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it